Bom dia a todos. Eu vou me permitir fazer uma leve correção aqui, uma ligeira correção, porque eu tenho colaboradores, aliás, vários deles estão aqui na plenária, então eu peço que façam um aceno, Marcos Vizoli, a Daniela Maciel e a Cláudia, colegas da Embrapa, que estão também prestigiando o evento, e são meus cúmplices, nisso que a gente vai discutir aqui agora. Os tópicos que nós vamos cobrir, muito rapidamente, eu confesso que vou passar acelerado em alguns slides, porque, especialmente para esse público, não tem necessidade de a gente explorar alguns conceitos mais aprofundadamente. Aqui é só uma ilustração, uma analogia, que vocês já podem até ter visto em algum lugar. Mas o paradigma científico tradicional que a gente conhece é aquele em que os dados, na verdade, que a gente tem acesso, que a sociedade tem acesso, que os pesquisadores têm acesso, são só aquela pequena parcela dos dados publicados nos artigos científicos, nas comunicações científicas. Quando, na verdade, a gente sabe que esses dados repousam sobre um volume infinitamente maior de dados, dos dados secundários, que estão ali escondidos, né, para baixo da água. Já no paradigma da ciência aberta, que é o paradigma emergente, a gente vê, então, uma situação em que, de um fazer científico que depende cada vez mais do acesso e do compartilhamento de grandes volumes de dados e diversas outras características desse novo paradigma, que também eu não preciso explorar em detalhes, mas, talvez, um destaque aqui nessa figura seja o fato de que isso tudo está se tornando realidade hoje, talvez porque tenhamos a disponibilidade de ferramentas, das ferramentas apropriadas, ferramentas tecnológicas, né, o avanço da computação, computação científica, inclusive, que está permitindo que esse cenário se estabeleça, aos poucos, no nosso fazer, na nossa prática científica. Então, são, basicamente, esses os principais, vamos dizer, os pilares que estão sob o guarda-chuva da ciência aberta, né, os dados abertos, o acesso aberto à informação, à literatura científica, a ciência cidadã, né, os cadernos abertos de laboratório, acho que alguém vai falar sobre isso em seguida, ou de campo, a depender da cultura científica, né, e a pesquisa aberta, ou seja, um processo mais transparente de produzir o conhecimento científico. E a máxima tem sido mais ou menos essa, é a máxima que a gente tem trabalhado, inclusive, é uma abordagem também na Comissão Europeia, né, que a informação e o dado, então, tem que estar tão aberto quanto possível e tão protegido quanto necessário. Então, a lógica realmente de dado aberto, da ciência aberta, ela precisa ser equilibrada com a outra lógica de sigilo e proteção do conhecimento, quando isso é, de fato, necessário até para, conforme estabelece a lei, a legislação, né. O nosso enfoque aqui são os dados de pesquisa, que são dos tipos mais variados possíveis, né, e vêm em formatos variados. Em geral, eles podem nascer digitais ou eles podem, na verdade, precisar de passar por um processo de digitalização. Mas o destaque que eu gostaria de fazer é que o dado de pesquisa, em geral, ele tem uma vida útil que ultrapassa o tempo, a duração dos projetos que o produziu, né. Então, esse talvez é o grande argumento para que se faça uma boa gestão do dado de pesquisa, porque esse dado pode encontrar um uso no futuro bastante interessante, se for preservado. e da forma correta. Mas acontece que o dado de pesquisa, ele é altamente suscetível à perda, né. Então, esse cenário é relativamente comum. O pesquisador vai a campo, coleta suas amostras, leva para o laboratório, analisa, produz as suas hipóteses científicas, né, um argumento, publica um artigo, e, no meio desse processo, os dados que, às vezes, foram coletados, nem sempre são preservados da melhor forma possível, organizados e preservados da melhor forma possível, né. Então, muito se perde. O dado científico é muito suscetível à perda. E aqui a gente entra, então, no assunto que é o principal da nossa fala, que é esse desafio da ciência agropecuária aberta, né. O primeiro desafio é porque, justamente, a ciência agropecuária é um domínio muito amplo, né, um domínio científico bastante amplo, multidisciplinar, heterogêneo, né. E a preocupação da ciência agropecuária é aquela ali, é compreender sistemas naturais complexos e balancear a produção de alimentos com preservação ambiental. E o que a gente tem visto é que, à medida em que a gente explora esse conceito de ciência agropecuária aberta, a gente vê que esse conceito, ele pressupõe não apenas a abertura dos dados de pesquisa, mas, como já foi falado aqui anteriormente também, também o acesso a diversos tipos de dados que estão associados ao contexto de aplicação do conhecimento agropecuário. Então, dados que descrevam tecnologias disponíveis, dados meteorológicos, dados georreferenciados, dados socioeconômicos. Então, todos esses precisam ser tratados também. E existem organizações se dedicando a estudar, analisar como é que a agricultura, a nutrição, pode se beneficiar a partir da abertura de dados, né, de todas essas naturezas. Como, no caso aqui, desculpe, a Global Open Data for Agriculture and Nutrition, que é uma organização mais focada no dado agropecuário, agrícola, né, e agropecuário mesmo, com esse enfoque de abertura. Bem, a Embrapa, muitos de vocês devem conhecer, a Embrapa é uma empresa de inovação tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agricultura brasileira. Ela foi fundada em 1973. É uma organização pública de pesquisa e desenvolvimento. Esse é o nosso quadro funcional. E nós temos, até o momento, que a empresa está se transformando, está passando por um processo de grandes modificações, mas nós estamos em 17 unidades centrais ou administrativas localizadas em Brasília e 46 unidades de pesquisa ou descentralizadas em todo o país. Essa é a distribuição das unidades da Embrapa. A Embrapa tem um papel central também na coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, ali, para exemplificar algumas das organizações que compõem esse sistema. E a Embrapa tem parcerias internacionalmente também, que ela estabelece na intenção de cooperar cientificamente ou fazer o que nós gostamos de chamar de transferência de tecnologia, né, especialmente entre os parceiros do Hemisfério Sul-Sul. Eu vou pular isso daqui porque não há necessidade para a nossa audiência, o conceito de dados abertos governamentais, e mencionar que, justamente porque somos uma empresa pública de pesquisa agropecuária, quando a gente fala de dados de pesquisa na Embrapa, existe uma aproximação, sim, muito grande com o dado governamental. E é em cima dessa convergência que nós estamos trabalhando no momento. No ano passado, em maio do ano passado, foi publicado o Decreto 8777, que instituiu a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. E o decreto estabelecia, fazendo alguns destaques aqui, que está automaticamente passível de abertura às bases de dados que não contenham informações protegidas por lei, sigilosas. Ele propôs, então, o plano de dados abertos como instrumento para a efetivação, consolidação da política nacional. E ele instituiu um processo de solicitação da abertura de dados pelo cidadão. Ele orienta para a realização de inventários de dados no âmbito das organizações públicas. E ele cria, institui, então, o Comitê de Governança Digital em cada uma das organizações, da Administração Pública Federal. Juntamente com isso, vocês devem ter conhecimento do Portal Brasileiro de Dados Abertos e o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, que estão disponíveis para que todas as organizações vinculem seus serviços e plataformas a essa iniciativa governamental. E aqui, novamente, fazendo destaque para o aspecto que aproxima dado de pesquisa e dado governamental, que é quando a LAE diz que o acesso à informação não compreende as informações referentes ao projeto de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Ora, se é assim, então, toda pesquisa que a Embrapa executa e que não é imprescindível à segurança da sociedade do Estado pode ser tratada, talvez, como sujeita à abertura, pelo menos sujeita à abertura. Iniciamos, então, esse ano, um processo de construção do Plano de Dados Abertos da Embrapa. É, basicamente, uma atividade de planejamento para a abertura de dados pela empresa. É uma ação coordenada envolvendo todas as unidades da Embrapa, para todas as áreas, área FIM, área de TI, comunicação. Esse documento deve ter periodicidade bienal, é o próprio decreto que estabelece dessa forma e pode ser incluído no planejamento de TI, também, da organização e precisa ser publicado no Portal Brasileiro de Dados Abertos, no site da organização. Existem materiais que instruem quanto a esse processo de construção do Plano de Dados Abertos. Existe um manual produzido pelo Ministério do Planejamento, que orienta. E já temos vários planos de dados abertos publicados na internet. Vocês vão ter acesso, depois, à apresentação e vão poder explorar um pouco mais. Mas, fazendo busca ali no Google, vocês vão achar bastante coisa. Então, o meu objetivo aqui hoje, nos meus últimos cinco minutos, talvez... São exatamente quatro minutos. Compartilhar um pouquinho do que tem sido as nossas... O que a gente tem aprendido com esse processo. Quais as dificuldades que nós temos encontrado nesse processo de elaboração da estratégia da Embrapa para a abertura de dados, utilizando essa coisa do PDA como uma ferramenta, um instrumento para falar de dado aberto em uma empresa pública de pesquisa. agropecuária, nesse caso. Mencionando que essa atividade faz parte de um projeto institucional que hoje está vigente, um projeto mais amplo e que busca orientar a Embrapa para a transformação digital, para um novo cenário de transformação digital. Os métodos seguiram exatamente o que dispõe o manual de construção do Plano de Dados Abertos da Embrapa. E fazendo apenas um... Ressaltando aqui que nós identificamos dois representantes por unidade da Embrapa. Então, daquelas 46 unidades de pesquisa, nós identificamos dois colaboradores, que são os pontos focais naquelas unidades, e que estão nos auxiliando a obter essas contribuições também das unidades de pesquisa, diretamente. Iniciamos, então, vários workshops, eventos, webconferências com esse grupo de colaboradores, usando todas as ferramentas que hoje temos disponíveis para isso. Aqui é só ressaltando um evento que aconteceu esse ano. Nós tivemos participantes, colaboradores do Ministério do Planejamento, do IBICT, também participando dessa programação. E nós encerramos as nossas interações com esses representantes, essas unidades, com esse questionamento. Nós perguntamos, do universo de dados produzidos pela sua unidade, quais são aqueles que possuem maior potencial para a abertura? E definimos, então, alguns critérios de relevância. Quais são os critérios que eles deveriam considerar ao fazer essa análise? São, basicamente, a relevância do dado para o cidadão, se há um compromisso legal assumido por aquela unidade para a disponibilização de determinado tipo de dado, a especificidade do dado, o dado tem que refletir a natureza daquela unidade ali de pesquisa, se os dados já estão disponibilizados, de repente, mas não estão na roupagem de dado aberto, e que a gente pode tratar disso, e o nível de maturidade na organização dos dados. São os critérios de priorização para a abertura. Oferecemos instrumentos para facilitar essa análise, uma ferramenta para auxiliar essa análise por parte das unidades. E aqui as dificuldades que temos encontrado. Bem, a primeira delas, uma dificuldade muito grande de distinguir qual é o dado com vocação para a abertura, aquele dado tem potencial para a abertura, daquele que precisa ser restrito, do dado que é um diferencial competitivo da unidade, ou que pode trazer risco a um projeto de desenvolvimento tecnológico. Uma resistência muito grande de imaginar a abertura de dados relacionados à atividade fim da empresa, na pesquisa. Então, o que é que as pessoas apontam? Primeira coisa, falou em dado aberto, o primeiro questionamento é que tal um dado, aí vem um dado de natureza administrativa, que tal o dado tal, e, em geral, esses dados são dados, inclusive, que a empresa já tem a obrigação de prover como parte daquele rol mínimo de informações que a LAI demanda, que a gente ofereça. Dados sobre contratos, dados sobre atos de gestão, agenda de gestores, coisas desse tipo. Essa primeira é o impulso mais imediato dos colaboradores. Segundo lugar, dados georreferenciados e dados meteorológicos. Já estamos chegando um pouco mais perto da atividade fim. Terceiro lugar, dados de biodiversidade. Em geral, há um foco em dados processados, dados agregados, dados tratados. As pessoas enxergam com mais facilidade a ideia de abertura do que o dado bruto primário. Esforço de um pesquisador, de repente, um laboratório no campo. E existe uma carência muito grande de métricas que nos auxiliem a monitorar e a incentivar também, não só a monitorar as atividades para abertura de dados, o processo, mas também que facilitem, incentivem as pessoas a abrirem o dado. Bem, temos dificuldades com maturidade na organização dos dados. Então, basicamente, às vezes, é identificado um determinado conjunto de dados, mas ele não está, de forma alguma, em condição de ser oferecido ainda. Então, é preciso falar de gestão de dados de pesquisa, primeiro, para depois você falar de dados abertos. Gestão de dados em geral. Acabou, encerrou, não é? 30 segundos para concluir. Eu tenho mais alguns destaques aqui. Realmente, é muito assunto para falar de uma vez só. Mas a apresentação vai estar disponível para vocês. Tem uma lista... E podem agora colocar questões. Isso. Eu vou abrir para questões e outros aprendizados que nós tivemos nesse processo. Eu posso expressar aqui em resposta a alguma questão específica. Está bom? Então, vou honrar o tempo. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.